No mês de agosto, através de denúncias dos moradores, nossa equipe visitou a comunidade do Caique, na Itinga, que sofria com esgoto a céu aberto nas portas das residências. Após a veiculação da matéria, a Prefeitura realizou o calçamento em uma das travessas. Mesmo após a obra realizada pela Prefeitura aqui na 5ª Travessa do Caique, os moradores da região continuam sofrendo com as fortes chuvas. Isso porque, segundo os moradores, a manilha utilizada na obra não é suficiente para escoar o volume de água das chuvas, que acaba invadindo as casas. O tamanho da manilha que eles colocaram, porque aquilo ali não foi certo. Para você ver, quando eles estavam fazendo aqui, eles botaram a manilha aqui, um tubo, botaram um tubo, o tubo ficou subindo. Aí eles veem com a boca da manilha, a boca da manilha é isso. Está ali, você está vendo a prova aqui, está ali o tamanho da manilha que eles botaram ali. Além disso, outras travessas não receberam qualquer tipo de serviço e os moradores cobram melhorias para o local. Para denunciar os problemas da sua rua, é só entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. Nosso número é 992301642.